As obras do Centro de Educação Infantil do bairro São Francisco iniciaram em janeiro de 2014, portanto há mais de oito anos. Dois anos e meio depois, em julho de 2016, foi rescindido o contrato com a empresa que estava na obra. A construção foi retomada um ano depois, em agosto de 2017, mas a empresa não concluiu o CEMEI. Hoje foi realizada a assinatura para a retomada das obras com uma nova empresa. Vão ser investidos cerca de 350 mil reais. O município vai bancar os custos para depois ser restarcido pelo governo federal. Com a finalização desta obra, prevista para 60 dias, haverá uma diminuição na fila de espera por creches aqui em Pato Branco. A gente sabe que a fila de espera é relacionada às crianças de zero até dois anos, que é o maior número, porque os demais estão atendidos já por outros CEMEIs, pelos CEMEIs que a gente já tem. Então aqui a gente tem a questão da faixa etária. Com certeza vai diminuir nessa faixa etária de alunos essa fila de espera. Aqui a gente tem um número ali aproximadamente, eu acredito que seja entre 500 crianças aproximadamente, nessa faixa etária, que estão aguardando vagas. Então aqui depende de quantas salas que são destinadas a esta idade das crianças. E por isso que a gente está aguardando com muita ansiedade para que se conclua, então diminui sim esse número. O presidente do bairro disse durante a cerimônia que a conclusão da creche é a realização de um sonho para todos os moradores, especialmente as mães do bairro São Francisco. É um sonho para todas elas, tem muitas que têm que levar as crianças lá no Parque do Som, em outros lugares mais distantes ainda, porque não temos creche aqui no bairro. E é um bairro que diz fora do centro, então é difícil a locomoção. Então para ter uma creche aqui, para nós aqui é muito importante isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.